A quantidade de munição espalhada no asfalto impressionava. As marcas de tiros nos carros davam a dimensão do tiroteio. O confronto aconteceu no início da tarde de ontem, na principal avenida da cidade. Segundo a polícia militar, tudo começou quando policiais do batalhão de policiamento de vezes pressas avistaram um carro branco suspeito saindo da comunidade Parque União, no Complexo da Maré. Os PMs deram ordem para que o motorista parasse, mas ele não obedeceu. Os suspeitos, então, conseguiram pegar um retorno aqui na Avenida Brasil. E quando acessaram a pista lateral, sentido Zona Norte, começaram a atirar contra a viatura e contra os carros que passavam por aqui. O Damis é motorista de carro por aplicativo e ficou na mira dos criminosos. O veículo em que ele estava foi atingido. O carro branco que estava na minha frente começou a atirar. Quando eu só vi pelo retrovisor, eu vi que tinha um carro de polícia atrás. Um barulheiro, um tiroteio absurdo e eu só tive tempo de pegar o carro e tacar para a calçada. Nove pessoas deram entrada no Hospital Geral de Bom Sucesso, pelo menos quatro em estado grave. Neste carro, estavam duas vítimas. O pediatra Mário Vaz, atingido na cabeça, e o filho dele, o ortopedista Marilton da Silva Vaz, baleado no tórax. O filho de Marilton e neto de Mário também estava no veículo. O garoto de 13 anos não ficou ferido. Os três tinham acabado de sair da igreja e iam para casa. O ocupante deste outro carro era o pastor Fernando Rodrigues da Silva. Ele trabalhava como motorista de carro por aplicativo e foi baleado na boca. Esse ônibus que passava pela Avenida Brasil na hora em que tudo aconteceu também foi atingido pelos disparos. Aqui na lataria a gente consegue contar uma, duas, três marcas de tiros, além de outras duas no para-brisa. O motorista contou que duas pessoas que estavam dentro do coletivo foram atingidas. Os meliantes vieram empreendendo fuga da polícia e atirando contra a viatura. Ao avistarem o meu ônibus, eles efetuaram o disparo contra o meu ônibus, entendeu? E vindo atingir a dois passageiros, entendeu? Tentaram me acertar para desviar o ônibus e tentar fechar a pista. O caso está sendo investigado pela delegacia do bairro. A polícia fez uma perícia no local do crime e ouviu.